Mãe? Mãezinha querida? Ai, me deixa em paz. Eu quero dormir. O que ela tem? Eu já disse, senhorita. Devem ser os comprimidos que o médico mandou para depois das refeições. Para ela ficar quieta. São esses aí. Eu quero dormir. Ela está groga, Vanessa. Não vai poder falar com ela. Melhor a gente ir antes que a mãe volte. Vai se arrumar, vai. Eu quero te ver agora, meu amor. Combinamos de nos ver amanhã. Não posso esperar tanto. Quero te ver esta noite. Não dá. Agora não posso. Por quê? Antes você sempre podia. Todas as vezes que eu te ligava, você ia me ver. Por que agora não? Quando eu digo que eu não posso ir hoje, é porque eu não posso. Por quê? Do que você tem medo? De nada. Eu não posso sair. Quero te ver agora, como sempre. Ninguém vai saber. Não tenha medo. Muito menos do Carlos Alberto. Não aceito desculpas, Vanessa. Está bem. Já que insiste tanto, me espera. Estou indo para aí. É uma mau caráter. Uma falsa e uma hipócrita. Você vai sair a essa hora? Sim. E pode me dizer para onde vai? Vou ver a Edith e a Evelina, a mulher que me criou. Você deve gostar muito delas, né? Mais do que você imagina. E se me permite, eu não quero ir muito tarde. Tchauzinho. Você não vai brincar comigo, Vanessa. Não vai brincar. Mas como é possível você ter tido coragem de trazer essa mulher aqui de novo depois de eu ter proibido categoricamente? Eu não podia fazer outra coisa, mamãe, vendo que você injustamente a impede de entrar nessa casa. Eu não tenho outra opção além de ceder, porque sei que a Vanessa ama a mãe dela e precisa vê-la. A Vanessa. A Vanessa não passa de uma sem-vergonha e aproveitadora. E é só por isso que ela finge interesse por você. Porque a sua amizade permite que ela entre nesta casa. Claro. Ela quer que a Helena melhore para poder ficar com a parte dela da fortuna. Porque algum dia ela pode herdar o que infelizmente pertence a ela. A Vanessa não sabe de nada sobre a fortuna que pertence a ela por lei e por ser filha da tia Helena. Dinheiro que ela vai querer quando se recuperar. Ela está enganando você. Não traga ela aqui de novo. Eu não permito. Não interessa se ela domina você como um fantoche. Eu não sou assim. E aqui ela não entra mais. Sinto muito, mamãe. Mas eu vou trazê-la quantas vezes eu achar necessário. E eu já disse que não. Eu estou dizendo pra você não trazer ela pra essa casa. A menos que você queira que aconteça uma desgraça. Ah, tá aqui. Eu achei que eu tivesse perdido. Meu querido amor. Por você. Por nós dois. E por todo o dinheiro que você herdará em breve. Pois não, senhora. Eu não disse que não era pra deixar ninguém ver a Helena. É que o seu filho... Não adianta falar nada. Nem ele pode vê-la. Nem ele. Nem ninguém. Só eu. Essa moça, a Vanessa, conseguiu falar com a Helena? Não, a senhora Helena estava sob efeito dos comprimidos que o médico receitou. Isto é entorpecedor e sonífero. A senhorita não pôde falar com a mãe. Menos mal. Então, escute muito bem o que vamos fazer agora. Escute bem, Arnulfo. Você lembra dessa foto? Naquela época, você me amava de verdade. Não vai mais brincar comigo, Esteban. E é a última vez que eu venho te ver. Já tô avisando. Não, 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 não. Não vou brincar com você. O que um dia eu prometi, agora eu vou cumprir, Vanessa. Eu sou assim, devagar e sempre. Eu sei que você tem o direito de pensar o pior de mim. Mas os anos se passaram pra nós dois. E quando eu disser por que eu pedi que viesse, você vai voltar pros meus braços. Vanessa. Quando você quiser. Na hora que você quiser. Nós podemos nos casar, meu amor. Você tá delirando. Não, Vanessa, querida. Não é delírio. É o desejo de me casar com você. De fazer o que um dia eu prometi e... Não pude cumprir. Não me faz rir, Esteban Fernandes. Eu ainda te amo, Vanessa. E eu prometo que é verdade. Eu, que nunca tinha levado uma mulher a sério, agora sinto que eu só vivo por você. Eu fui o seu primeiro e o único amor. Porque eu sei que você não amou, de verdade, ninguém além de mim. Lembra dessa época? Quando a gente se amava com paixão. Claro. Nosso amor de agora seria diferente, mais completo e muito mais profundo. O nosso amor de agora não existe, Esteban. Porque o meu amor é outro, você sabe. É o Carlos Alberto. Ele só tem uma obsessão. A sua irmã, Virginia. A sua semelhança com ela é o único motivo que faz ele pensar em você. Sabe que isso não é verdade. Claro que é. Ele confessou pra mim que não consegue te amar, apesar de ter tentado. E que você faz ele lembrar da falecida. E que ela está viva pra ele. Pensa bem, Vanessa. Eu nunca fui tão sincero com alguém como hoje com você. E eu nunca pedi ninguém em casamento, só você. E acha que eu acredito? Você vai ter casa própria, que vai ser sua. Você vai ser dona absoluta de tudo o que é meu. A posição que você tem hoje em dia não vale nada. Do meu lado, você vai ser a esposa do doutor Fernandes. Já pensou nisso? Naquele tempo, quando você falou de casamento, eu não tinha quase nada. Mas você tinha menos ainda. Agora é o contrário. Agora eu tenho um tesouro, Esteban. O maior de todos. A minha mãe. Ela está viva. Perdeu a memória quando tiraram dela as filhas gêmeas. Mas agora ela está se recuperando. Há pouco tempo saiu do sanatório. E agora está na casa dos Roldan, que também são parentes dela. É sério isso? E qual é o nome da sua querida mãe? Helena Roldan. Eu ia adorar ter a sua mãe junto de nós dois. Eu garanto que eu vou amá-la como a minha própria mãe. A nossa casa vai ser um paraíso fantástico pra nós três. Eu sei que vocês duas vão cuidar muito bem de mim nesse lar. Pensa, meu amor. Ou melhor, chega, não pensa mais. Diz que sim e vamos nos casar. Eu não ligo pelo que você sente pela Vanessa. Você não entende que ela está apaixonada pelo Carlos Alberto? E que, pra sua tristeza, ela mora na casa dele. Essa é a sua preocupação? Não. O que me preocupa agora são as coisas que o imbecil do Esteban Fernandes me disse. Agora ele é imbecil? Antes ele era o seu amor, seu antigo amor. Ah, ele não serve pra nada e só faz besteira. Em vez de convencer o Carlos Alberto de que ele tá mal e de que precisa se internar numa clínica, agora parece que o próprio Carlos Alberto convenceu ele de que a Virgínia tá viva. Isso é absurdo, Ana Bela. Se a Virgínia estivesse viva, qual das duas você ia escolher? A Virgínia ou a Vanessa? Fala que vai se casar comigo. Eu já disse que não, Esteban! É melhor eu ir embora. E eu repito, essa é a última vez que eu venho te ver. Mesmo que ameace fazer um escândalo contando a todos o que existiu entre nós dois. Espera, Vanessa... Eu não sei qual das duas escolheria. Porque a Vanessa tem o rosto e o corpo da Virgínia. Mas é completamente diferente por dentro. A Vanessa é fogo. Tempestade e vida. Mudando de assunto, você tem que preparar de novo os documentos que o Carlos Alberto rasgou pra que ele assine e perca todos os direitos sobre nossas empresas. Você está desatualizada, irmã. A Raquel já levou esses documentos. A essa hora, o Carlos Alberto já deve ter assinado. Ai, tomara. Danilo, fala a verdade. Você ama mesmo a Vanessa? Sim. Eu amo de verdade. Por isso, eu concordo com tudo que afaste o Carlos Alberto Junqueira. Inclusive o que você e o doutor Fernandes querem fazer. Eu fiquei preocupada com o que você disse. Agora, está parecendo que o Esteban não quer que o Carlos Alberto se interne. Quer que ele fique em casa. É como se gostasse de atendê-lo lá. E eu sei que não é exatamente por mim. É por outra pessoa. Bom dia, Sagrário. Bom dia, querido. Vai tomar café? Vou. Por favor, na sala de jantar. Eu imagino que a Vanessa deve estar em casa, né? É muito cedo pra ela ter saído. Na verdade, não. Ela saiu cedo para ver a família. Ontem ela chegou tarde, então não pedi pra ela te avisar. Eu imagino. A Vanessa vive na rua. Ai, Vanessa! Sim, Evelina e eu. Vanessa. A não amada, a desprezada, a mais insignificante de todas as mulheres. Ai, meu Deus, Vanessa. Mas o que aconteceu? Onde é que você estava? Na minha dita casa. Mas o que é que você tem, Vanessa? Aconteceu alguma coisa ruim naquela casa? Ai, quem dera fosse só isso, Evelina. É muito pior. Vocês estão lembradas do Esteban Fernandes? Aquele sem vergonha? Ai, nem me fale dele. Pois o Esteban voltou a aparecer na minha vida. Senta. A Vanessa não está. Me disseram que ela saiu cedo. Que azar, eu nunca encontro ela. E sabe aonde ela foi? Parece que foi visitar a família. Bom, de qualquer forma, vamos aproveitar para conversar ações. O Carlos Alberto já assinou os documentos? Ainda não. Eu tenho que ir preparando ele aos poucos sem pressionar muito. Ele está muito nervoso e eu não quero que ele pense que eu estou querendo prejudicar ele. Claro que não é isso, Raquel. Quem faria isso? Nós não faríamos uma coisa dessas. Mas é melhor que tudo fique logo no nosso nome, Raquel. Pode ser que um dia o Carlos Alberto amanheça mal e... E aí vamos ter que interditá-lo à força. Eu entendo, Danilo. Mas me dá um pouco de tempo. Eu garanto que vou conseguir a assinatura dele. E eu conto com você para todo o resto. Estou falando da empresa. Mas é claro, Raquel. A empresa e tudo o que você quiser. Os funcionários vão gostar de ter uma chefe tão linda como você. Mas e esses elogios assim, de repente? Bom, eu não posso negar que você é atraente. Talvez você se case em breve e aprenda a ter obrigações. A fábrica vai servir de treinamento. Bom dia, doutor. Eu sou um parente próximo da paciente Helena Roldan. Sou o sobrinho dela, para ser mais exato. E eu queria saber qual é o estado real de saúde dela. Bom, eu sou o médico que a atendia. Mas essa paciente não está mais aqui no sanatório. Levaram ela para casa. Mas ela está bem? Eu posso garantir que ela melhorou muito. Ela chegou aqui num estado péssimo. Mas o tratamento foi intensivo e ela obteve bons resultados. Agora tudo depende da adaptação com a família e de como ela vai ser tratada por eles. Porque está quase completamente recuperada. Então a minha tia Helena está melhor do que eu pensava. Obrigado, doutor. Pela gentileza. E tenha um bom dia. Muito melhor do que eu pensava. A Vanessa esteve aqui. Ai, ai, acho que veio. Felizmente o Arnufo seguiu as minhas ordens e não deixou que ela te levasse sabe Deus para onde. Me levar? Claro. Para poder te fazer mal. Não esqueça que é isso que ela quer. Te fazer mal. Entenda por que eu cuido de você e te mantenho aqui. Porque essa mulher é capaz de vir pegar você. Ai, não entendo, não entendo. Por que ela insiste nisso? Porque ela quer ficar com a sua fortuna. Porque se você segurar, se você ficar completamente recuperada, vai ter direito ao seu dinheiro. E a beneficiada vai ser ela. Entendeu? A Vanessa quer te levar para algum lugar para te trancar ou fazer alguma coisa para arrumar os documentos de forma que ela fique com tudo. A única coisa que ela quer é o dinheiro. A Vanessa não é como a Virgínia. Ela é má e interesseira. E ela veio aqui mesmo? Está duvidando de mim, Helena? Arnufo. Diga, senhora. A senhorita Vanessa não veio aqui? Sim, senhora. E ela não tentou tirar a Helena de casa à força? Não escuta esse cara, Vanessa. Evita ele e foge como o diabo foge da cruz. Eu não posso evitar, Edith. O demônio colocou ele de novo no meu caminho. Ai, mas esse homem te enganou, te deixou e levou o pouco que você tinha. Esse bandido te roubou. Agora ele é médico e atende justamente o Carlos Alberto Junqueira. Ai, meu Deus do céu. Ai, droga, estou num beco sem saída. Eu amo o Carlos Alberto com toda a minha alma e eu estou ocupando o lugar que a minha irmã deixou. Eu sei que ele também me ama, mesmo dizendo que não, mas ele me ama. E o Danilo Roldan? Ah, o Danilo, eu só vejo como um primo. Ele não significa nada pra mim, me dá presentes, me oferece dinheiro, chegou a me pedir em casamento, mas... Mas pra mim o Danilo é só um contato com a minha mãe, uma porta aberta pra eu poder vê-la, pra estar perto dela de vez em quando. Mas você não pode vê-la quando você quer? Não, Evelina. A minha mãe fica trancada. Estão fazendo ela sentir ódio, rancor por mim, não sei por quê. E esse cara, o Esteban, não pode evitar ele? Não, Edith. O Esteban decidiu me perseguir, ameaçou contar a verdade pro Carlos Alberto. Me obriga a vê-lo. Você não vai mais, maninha, e ponto final. Ai, eu não pretendia voltar. Mas não é que eu deixei a minha bolsa lá? E tinha alguma coisa importante nela? Não, Edith, nada. Felizmente eu tinha um pouco de dinheiro comigo quando eu saí do apartamento dele. Ai, não. senão não teria como chegar em casa. Então deixa essa bolsa lá, Vanessa. O Esteban dizia que te amava muito, mas ele te enganou. Ele te fez de boba. Eu tô falando, Violeta. A Virgínia tá morando no sótão. Mas é segredo. Ela não quer que ninguém veja ela. Mas eu sei que ela tá lá. Se quiser, vem comigo. Nós podemos procurá-la. Meu Deus, Memito, não me irrita. De onde você tirou isso? A Virgínia está morta. Não é verdade. Vem comigo. Você vai ver. Vamos até o sótão. A Sagrário não queria, mas eu fui lá mais cedo e vi uma sombra. Eu vou mostrar pra você. Memito. Por favor, vamos. Você vai ver que a Virgínia tá viva. Vamos. Muito bem. Cadê a Virgínia? Tá vendo que não tem ninguém aqui? Eu disse que vim mais cedo e tinha alguém. Vem. Vamos continuar procurando. Você não viu a Virgínia, Memito? Você está imaginando coisas igual o Carlos Alberto. Eu vi uma coisa se mexendo quando eu vim. Tenho certeza. Por favor, Memito. É melhor sairmos daqui. Esse lugar me deprimo. Responde, Arnulfo. Não é verdade que a Vanessa tentou levar a Helena à força? Sim, senhora. Isto é obrigatório. Está vendo, Helena? Está vendo porque a Vanessa é sua inimiga? Entende porque nunca mais ela deve te ver? Mas eu vou cuidar de você. Eu prometo. Em muito pouco tempo, Helena. Você vai estar como eu quero que esteja. Obrigada, Maximiliana. Você é muito boa pra mim. Eu não consigo acreditar que a Vanessa tenha o mesmo sangue que a Virgínia. Minha pobre Virgínia e descanse em paz. A Sagrada me disse que você estava me procurando. Sim. Mas nunca te encontro em casa. Eu fui ver a Edith e a Evelina. Eu não posso ir? Não, não é que não possa ir. É que se isso fosse verdade, não teria nenhum problema. Ai. Mas você não estava lá. Estava se divertindo como sempre foi o seu costume. E isso nunca vai mudar. Porque você pode ser irmã da Virgínia, mas nessa sua vida miserável nunca vai se parecer nem remotamente com ela. Por que você me trata assim? Quem você acha que eu sou? Quem você é? Um lixo de pessoa? Você flerta com o Danilo e também fala com outro que eu não sei quem é. E eu sempre te tratei com respeito, sem perceber que você está acostumada a ser tratada como o que você é. Carlos Alberto, você está me ofendendo e você não é assim. Me diz o que está acontecendo. O que você quer me dizer exatamente? Que você é uma qualquer. Mas pode continuar morando aqui mesmo nos enganando. Enganando? Sim. Enganando. E você sabe disso. É melhor eu ir. É desagradável escutar insultos. Você viu? Eu não queria vir aqui. Por sua culpa, ficamos trancados. Sagrário! Carlos Alberto! Sagrário! Raquel! Sagrário! Sagrário! Carlos Alberto! Socorro! Raquel! Andem, por favor! Sagrário! Eu não aceito que ele me insulte dessa maneira, mesmo que tenha razão. Já o Esteban... Ai, meu Deus, a minha bolsa. O que eu faço? Eu busco no apartamento dele ou eu deixo lá, como a Evelina disse? Essa bolsa era da Virgínia. E essa bolsa de quem é? Eu não tenho a mínima ideia. Conheço essa bolsa. A Vanessa veio aqui. Eu vi essa bolsa várias vezes com a Virgínia e agora é da Vanessa. Se a bolsa está aqui, é porque a Vanessa esteve nesse apartamento. Ou você vai me dizer que foi a Virgínia? O que foi? Por que não fala nada? Ela deve ter acabado de sair, não é? Ou ainda está aqui, escondida? Não seja ciumenta e desconfiada. Eu posso explicar. É o que eu estou esperando. Uma explicação. Eu não vou negar que a Vanessa veio aqui. Ela veio porque eu sou médico do Carlos Alberto, o psiquiatra dele, lembra? E ela parece bem interessada nesse caso. Eu a atendi com gentileza, sem deixar que ela visse o nosso jogo, com certeza. E ela sai um pouco desanimada porque não descobriu nada, claro. E esqueceu a bolsa. Foi só isso. É mesmo. E o que essa desgraçada queria? Me conta tudo. Por mais que eu queira fechar os olhos, por mais que eu tente dar desculpas, a Vanessa continua a mesma. Uma moça sem vergonha, sem dignidade nem escrúpulos. Me perdoa, Virginia. Eu queria ver você entrar por essa porta agora mesmo e pedir perdão a você. por ter me apaixonado pela sua própria irmã e não chega nem perto de ter o seu valor. Oi, posso entrar? Carlos Alberto, desculpe insistir, mas eu quero falar com você sobre esses documentos que foram refeitos. A Vanessa estava muito interessada em saber se no fim das contas eu ia mandar o Carlos Alberto para um sanatório. Ela perguntou mais de uma vez se tinha alguma possibilidade e quase insinuou que eu deveria fazer isso logo. Não acredito. Um cara bonito e sedutor como você não receberia no seu apartamento de solteiro uma mulher dessas só para saber de uma coisa que não faz diferença. Muito obrigado por me chamar de sedutor. Você fala de um jeito que me faz acreditar piamente. Eu falo porque é verdade. Ela queria saber se o Carlos Alberto ao assinar a renúncia à empresa da qual é sócio não teria que ser internado em um sanatório. Ela também falou sobre a mãe doente e da possível fortuna que receberia dela por parte dos Roldan incluindo a filha da Virgínia a quem cabe justamente a herança da digníssima falecida. Disse que a parte da bebê poderia ser administrada por ela mesma. Esse tipo de coisa a gente pergunta para um advogado não para um suposto médico. olduğu e Tchau, tchau.